Música Música Já estão todos a dormir E o baradal vai chegar, vai chegar Música Música Vai dormir, tenho que ir para a cama Vou meter-me lá o quentinho Dá-me um beijo de boa noite Já estou pronto para o sorrinho E a bobeira ao apagar-se Também quero ir descansar Já estão todos a dormir E o baradal vai chegar, vai chegar Música Música